Feriado de Natal e muita gente vai pegar a estrada. Uma ótima opção para aproveitar o tempo livre, curtir a família e amigos no trajeto, mas é importante tomar precauções para garantir a segurança de todos ao longo da estrada. Confira as dicas de segurança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a falta de manutenção veicular está entre as principais causas de acidentes nas rodovias brasileiras. Para quem vai pegar a estrada neste fim de ano e quer ter uma viagem tranquila e segura, é fundamental fazer a revisão do veículo. Conversamos com um especialista para entendermos melhor a importância de deixar tudo em dia antes de pegar a estrada. Ele começou mostrando a conferência dos fluidos. Olhar o nível do óleo, óleo do motor, água do radiador, óleo hidráulico, água do parabrisa. Isso tudo tem que olhar o fluido de freio. Um item que precisa ser bem observado é o estado de conservação dos pneus. Nesta época do ano, onde é comum o asfalto estar molhado por causa das chuvas, o risco de acidentes aumentam em até 40%. O pneu tem um limite de segurança, né? Que é o TWI. Ele chegou nesse limite, já tem que ser trocado imediato. Isso aí é... você vai fazer uma viagem com o pneu careca, já vai correr risco, né? E por falar em pneus, balanceamento e alinhamento também são importantes. O que também é possível revisar apenas na oficina é a suspensão. Se ela estiver comprometida, a segurança do veículo cai assustadoramente. Às vezes você está ouvindo algum barulhinho, a gente vai procurar ver o que pode ser. Se tem alguma busca com folga, bieleta, terminal de direção, pivô, isso tudo tem que ser olhado. Em casa mesmo você pode ver o estado de conservação do limpador de parabrisas, dos faróis e da sinalização. Uma boa viagem começa assim. Antes mesmo de fazer as malas, tem que fazer a revisão do veículo, sem esquecer de nenhum detalhe. Agora uma dica do que não pode faltar, o que vai no porta-malas. Chave de rodas, o macaco, o triângulo de sinalização e claro, o step. Que tem que estar em bom estado de uso e calibrado.